Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Ana Paula Minerato, que começou a fazer um curso técnico de apresentadora de TV, em São Paulo, se chateou pelas piadas feitas na terça-feira, 15, no programa de Sônia Abrão. A apresentadora da Rede TV. Rio do desempenho de Minerato em sala de aula, que em vídeo aparece como se estivesse comandando um programa policial aos moldes de Cidade Alerta e Brasil Urgente. Ana Paula Minerato veste terno para apresentar programa policial em curso de TV Imagem, Reprodução barra Instagram barra App Minerato. Será que a Sônia Abrão já nasceu sabendo? Por que ninguém nasce sabendo? Essa mulher faz só peso no mundo. Ela não agrega em nada. O programa dela é ridículo. Ela não faz nada significativo, só fala mal dos outros. Ela ridicularizou uma estudante do Brasil. Ela ridiculariza quem corre atrás de um sonho, criticou ela em entrevista ao UOL. Minerato, que chegou a entrar na faculdade de jornalismo, mas não concluiu, segundo ela por falta de condições financeiras, disse que entrou no curso para ser uma pessoa melhor. Eu trabalhei e quero trabalhar na TV. Eu vejo que nasci para isso. Eu me dou muito bem com as câmeras. Gosto muito do que faço, amo pessoas e de me comunicar. O meu caminho é a comunicação, explicou ela, que no curso faz aulas de locução, interpretação e técnicas de apresentação. Quer ser até o fim do curso melhor capacitada e mais confiante de bater na porta de uma emissora. E se não der certo, já estou feliz por ser uma pessoa melhor no mundo, completou. Para ela, o comentário de Sônia Abrão foi ofensivo pois ataca pessoas que, assim como ela, buscam conhecimento. No A Tarde é Sua, a apresentadora zumbou do desempenho de Minerato ao dizer, Gente, será que isso não é nenhuma pegadinha? Não pode ser sério. É para algum programa de domingo. Ana Paula Minerato afirmou que justamente o vídeo comentado em tom de piada por Sônia Abrão a fez ser elogiada em sala de aula. Saiba que eu fui o melhor exercício da sala com esse vídeo. A professora até me perguntou se eu tinha feito isso alguma vez na vida de tão bacana que foi. Eu me entrego muito. Para dar certo tem que gostar e eu gosto pra caramba, disse. Minerato continuou a criticar Sônia Abrão e lembrou o parentesco dela com cantor Chorão, da banda Charlie Brown J.R., de quem ela é prima, eu sou fã absoluta do Chorão. Como ele é primo da Sônia Abrão. Ele tem uma frase que eu levo para a vida, que é saber muito é muito pouco. Ela está ridicularizando uma pessoa que quer ser alguém da vida. Não tem lógica ela ser prima do Chorão, alguém que falava coisas tão lindas e que deixou um legado no mundo. Quando tiver um filho vou falar, ouve Charlie Brown J.R. já a prima dele, infelizmente. Ela também disse que não chegou a comentar com seus colegas de sala sobre o comentário de Sônia Abrão. E explicou o motivo, da sala pra dentro é só evolução. É só coisa boa.